Estamos ao vivo, estamos ao vivo, começando mais um News Game, seu programa de jogos eletrônicos e analógicos aqui na Rádio Geek. Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista, editor deste programa e estamos com uma presença ilustre. Eu estava conversando com ela, foi um devaneio aí de Instagram e ela topou conversar aqui com a gente. Beatriz Bila, a nossa freia de God of War, Ragnarok. Tudo bem, Bia? Como é que você está? Kratos! Agora já virou o grito de guerra. Boa noite, Pedro. Boa noite, pessoal. Não estou acompanhando aqui exatamente onde que a gente está passando, mas a Rádio Geek, br.com.br. Isso, br.com.br. A gente está no Facebook agora, então vocês acompanhem Rádio Geek, BR, tudo junto. Vocês já acham a fanpage e está rolando a live por lá. Mandem perguntas, gente. É muito importante para vocês participarem. A gente quer que esse bate-papo coloque. E pegando o seu grito agora que você falou agora no começo, Beatriz, como é que foi interpretar? Você fez o God of War de 2018. Como é que foi completar a história da freia? Como é que foi esse processo? Gostou do resultado final? E o que você tem achado do jogo? Eu vi que você estava repostando várias coisas, as pessoas platinando, as pessoas comentando. A dublagem que está muito boa mesmo. Como é que foi essa experiência? Conta para a gente. Querido, eu vou comentar muitas coisas. Isso e muitas coisas. Eu não sei para quem já esteve nas minhas lives, já assistiu alguma coisa. Eu sou assim, a pessoa... Mandem perguntas. Isso aí. Mandem perguntas, mandem nudes. Não, não precisa mandar nudes. Mas, gente, mandem tudo. Dinheiro. Não sei se você tem o superchat. Não tem o superchat, mas tem o Padrim. Então, se quem quiser virar assinante lá do Drops de Jogos... Padrim.com.br barra Drops de Jogos vai estar aí fixado no chat para vocês acompanharem. Vamos lá. Muito bem. Mas, para quem já acompanhou alguma entrevista comigo, alguma coisa assim, sabe que tudo pode acontecer. Então, eu já vou avisar para vocês, gente, que eu estou morrendo de calor. Já troquei de blues. Nossa, você é aqui de São Paulo, Pedro? Eu sou aqui de São Paulo e está há 20 e pouquinhos, né? Eu estou aqui com uma situação complicada. Eu falo alto nesse escritório de Jogos e está tudo fechado aqui. Também estou sofrendo. Gente, não. E assim, hoje eu passei um dia... Eu já vou começar com as terapias. Por isso que eu falo assim, quem está acostumado com as minhas lives... Então, assim, sempre tem um momento desabafo, um momento descarrego. Eu estou com um pouco de pressão baixa, então vocês não reparem que eu vou comer uma farofa. Brincadeira. Depois eu faço propaganda, mas talvez eu coma um pouquinho aqui durante. Por isso que eu demorei um pouquinho mais para entrar. Abri a janela. Vim aqui de um dia, né? Não sei que bairro que você está, Pedro, mas assim, choveu pra caramba. É. Hoje era meu rodízio. Eu estava tudo de táxi, toda corrida, toda atrapalhada. Então, assim, esse papo vai ser maravilhoso, mas eu ainda estou tentando me conectar aos nove reinos, né? Então, está muito assim... Uh! Mas vamos lá. Vamos lá. Então, vocês não reparem que eu vou beber aguinha, vou fazer todos esses faleiros, tá bom? Então, hoje vocês vão ver a Bia Verdade, tá? Então, não sou patrocinada do Starbucks, mas aqui está bem chique. Pedrão, vamos por partes, não é mesmo? Fala, fala. Não, não. Começa respondendo essa. Como é que foi a experiência com esse último jogo? Queria saber um pouquinho mais. Vamos lá. Como é que foi a freia? A continuidade, né? De 2018 até hoje. É. Eu sempre começo falando que em 2018 ela era arquétipo mãe total, né? A Mãezona do Baldur, aquela coisa meio pietá, assim, né? Aquela cena final. Ela com o filho ali morto nos braços e tudo. Então, o pessoal sempre fala que eu tenho voz de mãe. Então, eu não sou mãe na vida real, mas eu sou sempre escalada pra voz de mãe. Aliás, se vocês virem algum dublador, alguma pessoa fazendo isso, suspeitem que é dublador. Dublador que gosta de usar um fone só e deixar a orelha vazando. No meu curso eu ensino sobre isso. É um macetezinho, porque aqui a gente ouve o original e aqui a gente faz meio que um retorno natural da nossa própria voz. Então, já estou dando um drops de aula aí pros interessados, que depois eu vou fazer o meu jabá, viu, Pedro? Que eu tenho curso. Sim, quero saber. A gente vai falar de tudo isso. Bom, essa foi a freia number one, né? 2018. A nova freia, digamos assim, ela veio com outro significado. Ela veio com outra personalidade. Ela veio guerreira. Então, a gente não vai ver mais a freia do jeitão que ela estava no primeiro jogo. E até em termos de voz, isso mudou totalmente a região que eu estava trabalhando ela. Eu não posso falar o nome nem do diretor, nem do estúdio, mas eventualmente eu vou dar uma escapadinha. Eventualmente vocês vão, ah, não, porque o fulano pode ser que escape aqui. Mas foram estúdios e diretores diferentes em relação ao um e ao dois, né? Então, a nova equipe tinha um super desafio nas mãos, porque o primeiro trabalho já ficou primoroso, mas o segundo era muito maior. Já tinha o legado do primeiro, já tinha as expectativas relacionadas ao primeiro. Eu falo primeiro, todo mundo entende que é óbvio que God of War já vem de vários outros jogos, mas com essa roupagem nórdica, a gente está falando aqui de número um e número dois. E foi muito mais desgastante e trabalhoso para o diretor colocar todo o elenco nessa mesma linha. E a minha personagem, não sei se ele teve tanto trabalho, tadinho, né? Estou falando assim, mas também eu não sou tão trabalhosa, assim, né? Eu sou uma boa atriz, gente, modéstia a parte. Não é que ele teve tanto trabalho, mas é no sentido de que tinha que ter um novo alinhamento, tinha que ter uma nova personalidade. Então, o tempo todo, ele me puxava a orelha. Ele falava, Bia, mais visceral, sangue nos olhos. Acho que foi a diretriz que eu mais ouvi, assim, o tempo todo. Bia, sangue nos olhos, sangue nos olhos. Então, é dessa forma que eu defino a Freya, né? Essa nova Freya, ela é a Freya Brasilândia, sangue nos olhos. E o que mais? Eu tomei muito mel durante o processo. Muito. Porque... Pra ter fôlego, pra fazer voz... É, pra quem não jogou ainda o Ragnarok, gente, os primeiros cinco minutos é a Beatriz Vila visceral ali. É uma cena de ação de tirar o fôlego. Eu tomei um susto. Mesmo considerando que a gente sabia a história do primeiro, você não imaginava que ia começar assim. E começou daquele jeito. E já é o bordão que o pessoal já pede nos áudios. Já virou, assim, a... Eu já tô vendo que eu vou detonar muito a voz em evento. Porque o... Mas pelo menos é mais fácil de decorar, né? Um grito do que a maldição da Freya, né? Ela termina o primeiro jogo com uma maldição enorme que eu esqueci, assim, a minha vertente teatral. E eu não decoro mais nada na minha vida depois que eu virei dubladora, né? Pra quem não sabe, todo ator, todo dublador é um ator. Às vezes as pessoas perguntam. Ah, mas você é dubladora e atriz também? Nossa, que curioso. Falo, gente, primeiro que não tem nem como tirar o DRT sem ser um ator de palco. Então, aliás, até tem, mas... Isso é um... Nem um pouco recomendado. Nem um pouco recomendado. Bom, mas falando que eu tomei muito mel, e eu tomei mesmo, porque eu tava no pós-Covid, né? Aliás, eu peguei Covid duas vezes já. E a minha voz tava super diferente, né? Então, eu fiz tudo aquilo com um grau de dificuldade muito maior, perdendo a voz o tempo todo. Então, se tiver alguma fona me assistindo aqui, eu realmente tô precisando no momento. porque, infelizmente, eu tenho menos técnica do que eu deveria, né? Com o tempo, a gente vai desenvolvendo uma técnica própria, mas eu confesso que cuidados com a voz não é o meu tema preferido. Então, eu fui na base do mel, gente. Então, foi muito desgastante em termos vocais, mas muito desafiador no sentido de interpretação, porque a gente já tinha atingido um patamar super legal, mas essa nova direção puxou tudo um nível a mais, né? Estou dizendo que a segunda direção foi melhor que a primeira, tipo, ambos os diretores são maravilhosos, mas, realmente, esse diretor, Voldemort, que eu não posso falar o nome, ele, meu, tem um carinho muito especial por ele, e ele conseguiu me tirar da minha zona de conforto, porque eu já tenho os meus pilotos automáticos, já tenho as minhas regiões, assim, que eu tipo, ah, se eu fizer essa voz bonita aqui, já vai ficar legal. Ah, a gente já tem. E com essa nova Freya, ele quis realmente me desafiar ao máximo, eu desafiei o original ao máximo, se você ouvir a Daniele Bizucci, ela é mais flat, ela é mais soft, sabe? Ela vai mais na dela, e a gente, em português, tentou duplicar isso. Falando, então, Mamel, gente, vocês vão me ver comendo durante essa live, então, agora, vocês vão ver, estou comendo um bombonzinho, vocês querem? Fique à vontade. Obrigado. Fique à vontade. Tadinha, ela pegou chuva hoje, foi complicado para todo mundo, gente. Toda maluca, mas eu gosto assim, eu gosto da bagunça, que às vezes a gente faz tudo certinho e dá tudo meio errado, né? E na bagunça dá tudo certo. Então, bora lá. E pegando o que você acabou de explicar, que eu acho muito legal, você falou da pandemia, falou que pegou Covid duas vezes, e que o processo todo não foi, assim, tão simples, porque você tinha que pegar uma personagem que você já tinha feito e subir um pouco o tom de voz dela, as atitudes dela, é um outro jogo. E esse game, ele fala muito sobre fim de mundo, que é matemática, você olha o seu trabalho todo, você fez Walking Dead, não é exatamente uma novidade para você. Mas abordar esse assunto, agora que passamos aí por uma pandemia e isolamento em casa, pegou? Olha que interessante a sua leitura, né? Ó, gente, vocês não quiseram dividir comigo, eu tive que comer o bombom sozinho, tá? Infelizmente, deixa eu beber uma abrinha aqui. Cara, assim, de bate e pronto, na minha cabeça, vem muitos jogos, e acho que principalmente jogos, mas tem muita série, muita coisa, tá bem na modzinha, né? Falar fim do mundo. Ó, Walking Dead, o Ragnarok, engraçado, eu não tinha associado com esses produtos que tem uma roupagem mais moderna, mas é literalmente o fim do mundo, né? O Ragnarok. Tem aquele... Tem os jogos mesmo, né? O The Last of Us, né? Você tem ali uma situação pós-apocalíptica. O meu marido joga muito Zelda, Breath of the Wild, então também tem um pós-apocalipse ali dentro daquela realidade, que é uma fantasia e tudo, mas eu acho que tá bem na moda, né? Tá? A gente, todo mundo já tá sentindo, de alguma forma, e viajando um pouco na maionese, né? Fica aí pra quem é religioso, pra quem é espiritual, pra quem cada um tem a sua bandeira, mas eu acho que a gente tá sendo preparado pra uma super transformação. De alguma forma, o ser humano tá captando isso, tá sentindo isso, tá sentindo que algo está morrendo, e algo novo está chegando, eu sinto que isso tá no ar, de alguma forma, e... Oi, Ana Laura! Laura, minha amiguinha! Tudo bom? Gente, eu tô tentando responder o áudio dela, faz 300 anos, e eu não consigo, ela é muito fofa, e ela tá me acompanhando desde o flow, muito fofa, gente, uma fotógrafa super talentosa, sigam a Ana Laura. E... Bom, eu acho que a gente já tava sentindo isso, de alguma forma, e... Ah, lembrei! Obrigada, Pedro! O seu xará. Uma outra coisa que até eu e meu marido, a gente comentou na época, né, amor? Ele tá aqui ao lado, talvez eu recorra a ele em alguns momentos. Depois eles chamaram de blip, né? Do Thanos. A Ana Laura. 50 horas de aula. Não, não é. Ai, Ana Laura, eu tô toda atrasada na vida. Eu puxei assunto com ela, e não voltei na conversa. Mas foi assim que chamaram, né? Eu nem lembro mais do blip, do estalo, do Thanos. O estalo do Thanos é falar, ah, foi blipar, depois falaram, ah, depois do blip, não sei o quê. Parece que Hollywood já tava trabalhando a nossa mente, né? O blip foi o estalo do Thanos, foi o Covid, né? Metade da população ou realmente morreu, ou realmente pegou a doença e ficou transformado depois disso. Eu não sei, né? A gente às vezes conversa aqui, eu acho que Hollywood já tava captando isso aí de alguma forma, e todos esses produtos pós-apocalípticos aí. A gente sente que o mundo tá mudando muito, tem muita coisa ruim que vai acontecer nesse processo, e eu quero acreditar que vai ser sucedido por muita coisa boa. A Covid foi isso, a Covid representou acho que todos esses nossos medos, acho que no começo ninguém achou realmente que ia pegar, quer dizer, tinha os desesperados, né? A galera que depois desenvolveu toque, ansiedade, eu não tô falando de forma pejorativa, tá, gente? Mas tem pessoas que têm uma tendência a neurotizar mais com essa questão de saúde, eu não era uma delas, eu só torcia pra dar tudo certo e eu não pegar. E não foi assim, eu peguei duas vezes, e foi horrível, foi tipo, eu não fui pro hospital, não fiquei internada, nada disso. Meu marido pegou três vezes, ele pegou agora nessa cepa nova, que também agora aqui em São Paulo tem muita gente pegando. mas eu sinto que com ele foi grave, foi pesado e tudo, mas comigo, nossa, a segunda vez, isso com todas as vacinas, tá, gente? Nada impediu. A segunda vez parece que eu morri, assim, né? Então, acho que foi uma experiência muito forte pra todo mundo e transformou também o dia a dia da dublagem. Todo mundo aqui, aqui, é aqui, no meu, tô falando, tô chamando de aqui o meu mercado, né? Todos os dubladores, de alguma forma, tiveram que ou criar o próprio home studio, ou pagar por isso, através de um, de alugar, um estúdio profissional. Tem gente conseguindo home studio agora, dois, três anos depois, mas, né? Caraca! Surgiu a realidade do home studio, o Ragnarok não foi gravado em home studio, foi em estúdio presencial, mas as coisas já estavam um pouquinho mais, entre aspas, tranquilas, mas ainda assim, vira e mexe com um dublador ou outro pegando, uma escala ou outra sendo adiada, porque ainda tinha gente técnico, chegou a pegar, sempre nesse cenário aí, pós-apocalíptico, que a gente tá vivendo, na verdade, né? De uma forma minimizada, de uma forma suavizada, mas se você fizer uma leitura política também, né? Como a gente tava falando aqui antes, Pedro, a gente tá vivendo, né? Uma coisa muito esquisita, tá tudo muito esquisito, tá muito, né? Tem uma coisa no ar, assim, que tá todo mundo, é tudo muito forte, e a gente ainda tá tentando descobrir isso, e talvez você matou a charada, né? Acho que esse tema Ragnarok existico, de alguma forma, ele comunga com isso aí que a gente tá vivendo e sentindo, né? Sem dúvida nenhuma. E voltando um pouquinho mais, vamos lembrar um pouco também do nosso passado, que foi bacana também, e você fez muita série, você fez muito Walking Dead, você fez aqui, eu tô vendo o teu currículo completo aqui, fez This Is Us, Blue Bloods, tem o... O... O Sons of Anarchy, um monte de série que eu gosto. Você gosta de assistir séries? Você entrou na dublagem um pouco por conta disso? Eu queria saber... Por que que Beatriz Bila decidiu, além de ser atriz, que você tem que ter a formação, ser dubladora necessariamente? Vamos lá. Eu não sou uma grande assistidora de séries, gente, eu tô comendo uma farofa, eu já vou fazer... Fica tranquila. Começar os diabás. Essa farofa é vendida pelo meu amigo dublador, Paulo Porto, que é uma pessoa incrível, e ele vende essa farofa, gente, sério, é muito maravilhosa essa farofa, é artesanal, é da família dele. E a gente começa a comer, e a gente fica viciado, porque é um super quebra galho, sabe, para momentos como esse. Mas vamos lá. De correria. É, o Paulo Porto, para quem não sabe, bom, ele dublou um monte de coisa, mas eu lembro muito dele, daquela, para quem foi criança nos anos 90, tinha um programa que passava no SBT às 5 da manhã, Siga Bem Caminhoneiro, aos domingos. Opa! Ele foi um dos apresentadores do Siga Bem Caminhoneiro. Ele faz um monte de coisa. Eu tinha um amigo, eu tinha um amigo meu que era repórter do... Ah! Siga Bem Caminhoneiro. Ele faz raro, então ele deve conhecer. É, o Paulo Porto também, talvez eles se conheçam. Talvez eles se conheçam. Meu, ele sempre conta que ele rodou o Brasil, nossa, ele conta cada causa, cada coisa, até umas coisas pesadas, prostituição infantil, sabe? É. Se você quiser fazer umas matérias legais, conversa com o Paulo Porto. Depois eu vou falar com ele. Ele tem história. O meu amigo repórter era o Pedro Sibarri, era um rapaz que trabalhava lá, mas era muito novinho. Mas pode falar, desculpa, eu não queria te interromper. Imagina, deixa eu até relembrar. Então você perguntou como surgiu a Beatriz Vila Dubladora, né? Qual que foi a inspiração e tudo mais. Não sou uma boa assistidora de séries, estou começando a ser uma melhor assistidora agora. A gente colocou aqui, Netflix, os streamings todos, a Tbil Max, antes a gente não tinha nada. Quando a gente morava numa outra casa, não tinha nada. Eu realmente preferia não assistir tanto, porque você fica o dia inteiro trabalhando com produtos relacionados a entretenimento. E realmente, eu não tinha o menor interesse de continuar, tipo, ah, eu dublei tal série, então vou chegar em casa e vou ver. É claro que é muito legal, mas eu saí um pouco de uma coisa que eu era quando eu era adolescente, de ser a geekzona que sabe tudo, porque começa a virar um estresse mental muito grande e foi uma opção. Falei, ah, eu não quero ser essa pessoa, porque daí você começa a se cobrar de saber todos os nomes, e eu não tenho estrutura mental para isso e foi uma coisa que eu, foi assim que eu administrei. Com o tempo, eu comecei assim, até porque eu trabalho muito com o público jovem, eu virei professora, eu comecei a dar aula, eu comecei a ver que eu estava sabendo muito menos dos produtos que eu produzia, né? Eu falo produtos, mas vocês entenderam, né, gente? Produções, ou seja, filme, série, jogo, a gente chama às vezes de produto ou produção para ficar mais geral mesmo, né? E aí você começa a lidar com essa moçadinha e eles sabem tudo de tudo, mas assim, muito mais do que o que eu me julgava antenada no meu tempo. A gente não tinha internet como é hoje, eles puxam o Google ali, ali tem a capivara da série toda. Então assim, tem os fãs de dublagem de um jeito que não era antigamente, então eu estou me adaptando a tudo isso e correndo um pouco atrás do prejuízo e hoje eu tenho séries que são mais queridinhas e tudo mais, mas eu não saio muito do History Channel, que é a minha base, eu sou a tiazona do Alienígena do passado, estava passando agora há pouco aqui, inclusive eu já tipo, ué, está passando. Eu não sou, séries ainda assim, não são, nossa, tal série me influenciou, o que realmente me influenciou em termos de dublagem foram as coisas que eu consumia mais jovem mesmo, que eu sempre falo em entrevista Pequena Sereia, que foi o meu desenho da vida, com uma dublagem super maravilhosa, sou da geração, acho que você, falo por você também, Cavaleiros do Zodíaco, que foi um mato. Eu não consigo entender as pessoas que gostam de Naruto, Cavaleiros do Zodíaco é muito melhor. Ai, não tem alguma hashtag sobre isso, só digo verdades, é isso. eu tinha um programa de anime aqui na rádio, quando a gente fazia presencial no estúdio, e o rapaz que fazia comigo era fã de Naruto, eu falei, você não sabe nada de anime, você não sabe, o bom mesmo era Cavaleiros do Zodíaco, em que você tinha inimigos que contavam o plano diabólico para o Seiya, era sensacional. Não, não fazia sentido nenhum, depois eu li os mangás da Conrad, e era uma enrolação, e era um bagulho meio... É a nossa novela das nove. Era uma novela, e não necessariamente as coisas faziam sentido, mas a gente estava lá, a gente era muito fiel, e tinha uma forma, que é, acho que houvesse, o Seiya ia se, desculpa, vou falar palavrão, ia se fuder, ia sangrar, até a morte, até a última gota de sangue do corpo, e o ser humano tinha sempre, pronto, sangue, sobre sangue, cavaleiros, tinha 100 mil litros de sangue, e aí ficava uma gota, e dessa uma gota ele pedia, tudo que dava errado, eles perdiam olhos, eles perdiam... É, era um negócio, era um negócio, era um negócio, era um negócio meio Walking Dead, a gente não se dava gotas, os caras, os caras estavam sendo destroçados, antes e tal, não, eu fui falar com a minha esposa, eu fui falar com a minha esposa esse dia, eu tinha arrumado uma confusão com alguém, eu falei, não, eu já acordei meio, fúria do dragão, que é o xírio, eu já invoquei a deusa Saori, assim, para pedir milagres, na minha vida pessoal, porque era só você invocar, e a musiquinha de fundo, não, sei lá, e um baixo enorme, né, enorme, e a gente entrava naquela mixagem porca, super mal mixado, e depois eu descobri, quem mixou aquilo lá foi o meu futuro chefe, que abriu depois um estúdio pequeno, que foi onde eu aprendi a dublar, e sim, nossa, que animal, depois você... foca, mas vai lá, Mas enfim, a nossa geração foi super marcada por Cavaleiros, né, que como produto, e como dublagem, e como relembrar os animes da Rede, da Rede TV não, da Manchete, sim, que também voltou com tudo, era uma coisa ainda meio nostálgica, de repente eles voltaram com esse produto que revolucionou pra caramba, e principalmente, vai, entrando no assunto Cavaleiros, o que mais mudou tudo, né, Cavaleiros mudou o jogo, em vários sentidos, foi em relação a como o público percebia e se relacionava com os dubladores, que até então eram, eram um serviço menor dentro do entretenimento, né, eles estavam ali, cumpriam um serviço de tradução, um serviço, né, as pessoas gostavam, as pessoas eram fãs, mas meio que de forma isolada, cada uma na sua casa, tipo, ah, eu gosto da voz do Bruce Willis, não sei o nome do cara, eu gosto da voz da Meg Ryan, não sei quem faz, era uma coisa meio revista herói, exatamente, Pedro, então, o Cavaleiros mudou isso, criou os fãs de dublagem, propriamente dito, né, enfim, e dali os eventos, e dali o cultuar o dublador como uma extensão daquele produto que você gosta, então, por grande boa sorte, eu tô pegando a herança dessa galera, né, que abriu esse espaço, e hoje também, eu dou evento, faço palestra e tudo mais, não, eu acho que eu troquei o verbo, né, faço evento e dou palestra, pronto, acho que dou evento também com calma, mas o que mais? Então, eu, pra mim faz mais sentido falar de dublagem como inspiração, é, talvez até dessas animações, eu nem parei pra pensar nisso, né, nossa, acho que as animações influenciaram pra caramba, Cavaleiros Pequena Sereia, e eu sempre falo, bom, Mundo de Bikman, não é animação, mas marcou total a nossa geração, é, Guilherme Briggs fazendo Fricassoide, basicamente, é, muito revolucionário, então, eu era assim, assim, meninas superpoderosas, então, foi uma geração mais sofisticada, né, o pós, Cavaleiros, já eram dubladores que brincavam ainda mais com essa coisa das piadas, claro que Chaves, Chapolinha, essa galera já fazia muito disso, mas eu acho que começaram a surgir dubladores que já tinham consumido essas décadas de excelentes dublagens e já estavam ressignificando e trazendo mais criatividade ainda, já eram dubladores que já sabiam melhor inglês, que já sabiam brincar com essas influências externas e com a própria influência da própria TV, né, na vida diária, enfim, o Briggs realmente é, é o estandarte nesse sentido, gente, eu sou muito fã do trabalho do Briggs, mas assim, nem acompanho muito ele na rede social hoje, eu sei que às vezes ele tem, se mete em umas tretas, não estou falando, não estou defendendo ele nesse sentido, tá, eu não conheço ele pessoalmente, eu estou falando enquanto legado de fã e a Bia Dubladora tem a ver com essas referências, é, no geral, o pessoal até me pergunta, tipo, ah, se eu não fosse dubladora, o que eu ia ser? eu com certeza ia estar no meio artístico, mas fazendo outras coisas, porque dublagem, ela surgiu como uma solução para várias coisas que eu já gostava, eu já era aquela aluna na escola que gostava de falar inglês, eu tocava violão, eu estava sempre no mundo das artes, né, e das comunicações, cantava, fazia teatro, então, com certeza eu iria para alguma coisa nesse sentido, mas o meu plano original era ser diretora de cinema, que é extremamente difícil, né, Bia? não, eu acabei nem tentando muito, porque daí fiz sacudar de relações públicas, fiz outras coisas, não desisti, acho que em algum momento vai fazer total sentido, mas eu virei diretora de dublagem, em algum momento, dessas coisas todas, então a dublagem meio que virou um, em miniatura, coisas que, que eu não precisava, eu descobri que eu não precisava estar em Hollywood para conquistar, né, ali num, num ambiente, entre aspas, menor, que tem um impacto cultural para o Brasil inteiro, às vezes até mundo, né, vai saber se em Portugal alguém está consumindo a Freya em PTBR, vai saber se na África, sei lá, a gente, né, o nosso trabalho não é só porque está em português que está restrito ao território nacional, isso às vezes vai para o mundo e a gente nem, não tem controle, controle, então, não é pouca coisa, quantos milhões de pessoas compraram Ragnarok já no Brasil, quantos milhões de pessoas na primeira, na primeira semana foi 5,3 milhões já, é, aí teve até uma polêmica, né, eu mesma postei sobre isso, mas depois eu falei, putz, acho que eu não devia ter postado, que a Sony colocou como se fosse o jogo mais, vendido mais rápido, Ah, sim, o first party mais vendido, é, e não fazia tanto sentido. Mas também não faz, porque talvez no universo Sony, dos exclusivos Sony, ok, mas assim, na mesma semana, Pokémon vendeu trilhões de vezes mais, e faz parte do universo Nintendo, é, sei lá, Red Dead Redemption também vendeu mais, GTA vende mais, então, depois eu falei, nossa, será que valeu a pena ter postado? Porque é meio que uma informação errada, mas dentro do universo Sony, talvez tenha sido um exclusivo da Sony, que vendeu mais rápido, tá bom, então, vendeu pra caramba, isso que pode, vendeu pra caramba e rápido, mas tem dessas, né, e, mas é isso, a Bia Dubladora, ela é um produto de várias coisas culturais, que eu já consumia, e foi uma boa saída, porque na dublagem, a gente tem que ter uma vida cultural, muito presente na nossa cabeça, a gente tem que estar, pode nem estar vivendo aquilo, naquele momento, essa é a verdade, porque realmente cansa, você trabalhar com cultura, e depois continuar pensando nisso o tempo todo, eu tava fugindo um pouco dessa fórmula, como eu comentei, e tem muitos dubladores que fogem também, tipo, ah, eu não vou ter exemplos, mas a gente conhece pessoas que, no bom e no mau sentido, vivem de passado, sabe, tipo, tá preso, né, é, uma diretora de dublagem incrível, que sei lá, trabalhou com circo, a vida inteira, e hoje em dia, tá super por fora de tudo, mas essa bagagem, super enraizada que ela tem, ajuda ela pra caramba, tudo que ela faz, talvez de uma forma um pouco mais desatualizada, mas, ok, é válido, ela ter enchido o saco, se enchido, né, ter ficado o saco cheio em algum momento, e não querer se comprometer, e ser a pessoa que sabe tudo sobre as séries, ou uma pessoa que sabe inglês, tem muito dublador e pessoas nesse meio, inclusive que são bem desatualizadas mesmo, de coisas que você fala, meu, não saber inglês, pra mim é uma coisa que não entra na minha cabeça, e muitos dubladores mais antigos, não sabem, não se interessaram em se atualizar, e tudo bem. Depende de um trabalho de um terceiro, às vezes, né, pra fazer isso. Da perspicácia do próprio, porque assim, a gente, os textos vêm legendar, vêm, perdão, vêm traduzidos, isso é feito, mas eu digo, o tempo todo que a gente tá em contato com o idioma, geralmente é o inglês, mas pode ser turco, podem ser línguas exóticas, mas principalmente quando a gente tá em contato com o inglês, essa geração pós-annos 90, a gente se vê na obrigação, de tipo, opa, essa gíria aqui, o tradutor não pegou, que é claro que o tradutor, às vezes, faz na correria, ou rola no tradutor, rola, então a gente percebe que, opa, né, ou então falso cognato, tipo, erros mesmo, e pra um diretor desatento, ele não tem a referência da linha, ele vai achar que, ele não vai parar pra adaptar aquela piada, ele não vai parar pra perceber que o cara traduziu, é, ah, isso aqui é reasonable, ah, então é razoável, não, a gente não usa isso em português, tem, ah, sensato, ah, não, sensato é mais, sabe, essas nuances, e a gente lida com muita gente que ficou no passado, e tudo bem, porque essa pessoa foi grandiosa no passado, mas dá pra ser essa pessoa, mas dá pra ser uma pessoa também, mais atualizada, e tudo mais, eu já tive os dois momentos, agora eu tô falando atrás, que não deixa passar, não deixa passar erros, né, Beatriz, ah, é fundamental, é fundamental, mesmo como dublador, a gente é meio diretor sempre, porque, a gente tá sempre dando pitar, eu mexo pra caramba no texto, falso cognato, passa batido, né, Ana Laura, nossa, direto, gente, isso não é nem falha, isso não é nem falha de dublagem, mas no, acho que foi no último ou no penúltimo Star Wars, das sequels, aí que todo mundo odeia, eu amo, é, tinha uma falha de legenda, que pra mim, eu nunca esqueci, que inglês, Skywalker, não é, eu acho que não é na seção, eu acho que não é na seção, eu acho que é no último, nos últimos Jedi, nos últimos Jedi, que é o meu favorito dos três, é, eu adoro, eu adoro esse último também, é que assim, esquece os crimes, para quem é muito fã, né, tipo, como filme mesmo, eu gostei mesmo, mas tem uma hora que aquele Snoopy lá, que é o pior vilão que já existiu, ele tá falando com o personagem lá do, do, Adam Driver, que eu sempre esqueço o nome, ele fala, o Kylo Ren, o Kylo Ren, ele fala, ai que bom, aliás, eu vi que você foi de Star Wars, que eu já vi que tem um box aí, umas caixas, umas coisas, é, tem ó, eu tenho tudo em casa aqui também, ele fala, eu faço, eu faço, eu faço nas lives aqui, vida longa e próspera, quando eu fecho, eu sou tracker, também, só que ó, não consigo, não consigo fazer, não consigo, até que, ó, isso aqui foi o meu maior sucesso, eu, cara, eu ouso dizer que eu gosto mais de Star Trek, do que Star Wars, eu amo Star Trek, todo mundo que se aprofunda em Star Trek, me diz isso, é que eu não aprofundei o suficiente ainda, Star Wars eu sou, eu sou viciado, eu, ó, agora já nem terminei de responder, nem sei do que que é, não, essa live tá maravilhosa, que a gente tá gostando de todos os assuntos, eu sou assim, é uma hora, uma hora e meia, eu vou até comer uma farofinha, vai falando aí alguma coisa, vai lá, não, tranquilo, gente, só avisando vocês aí do chat, a gente vai ler as perguntas de vocês, tá, é que tem antes da, quando a Bia terminar essa resposta, só vão me perguntar mais uma coisa, eu juro que eu vou jogar as perguntas da turma, mas vamos lá, deixa ela terminar de mastigar, olha só, falso cognato passa fácil, o Pedro Fortunato mandou aí, Tracker, The New Generation Forever, mandou aí, o que que vocês acharam de Picard, gostou? Não assistiu, é a série nova. Eu entendi isso, de Star Trek? De Star Trek, Picard. Você vê que eu tô por fora, eu assisti quando eu tava com Covid, num desses Covid, a gente que veio falando de boca cheia, com farofa, vocês vão começar a ver as cuspidas aqui. Eu comecei a ver Star Trek na primeira Covid, por algum motivo, tipo, eu falei, eu vou começar a ver isso, porque a gente tá meio, né, anestesiada de remédio, de tudo, eu não sei porquê, alguma coisa que falou, veja Star Trek, eu comecei a maratonar, eu vi as duas primeiras temporadas, né, as temporadas raiz, super bem dublado, e no meu segundo Covid, eu não sei porquê, alguma voz na minha cabeça falou, tipo, assista a Monty Python, que eu tinha... Que é maravilhoso. É, os filmes assim, eu vou ser bem sincera, não morria de amor, eu sabia que era importante, eu sabia que era legal, mas assim, ok, o que eu mais gostei foi a The Flying Circles, que é a série de TV, pra mim ali, isso eu gostei, sabe, Strange New World, ah, então, vocês tão falando de coisas de Star Trek, gente, eu só assisti realmente as coisas antigonas, é, e eu acho que eu fiz uma participação, uma pontinha nessas mais recentes, eu tenho que pesquisar, mas eu acho que eu fiz uma participação aí, acho que ano passado, tem que puxar a Capivara, eu fiz uma pontinha, mas gente, o que a gente tá falando? Star Trek? Antes disso tudo, a gente tá falando... Traduções, das traduções do processo todo, sobre ser um gravador mais atualizado ou não. Isso, e você tá falando da sua entrada na dublagem, essa foi a minha pergunta original, e a gente abriu, basicamente... Tal como um corredor, abrimos várias portas, e pegamos vários assuntos legais. E não fechamos nenhuma, mas... Não tem problema, É sobre isso. É sobre isso, as referências estão no ar. Uma coisa que eu queria te perguntar... Ah, não, deixa eu fechar uma. Deixa eu fechar uma, Pedro. Vai lá, vai lá. Virou Pedro agora. Pedro, isso. Gente, essa farofa tá fazendo milagre, porque eu tava super zonça antes de começar, e agora eu tô tendo superpoderes. Ó, então, vocês entenderam que dessa miscelânea toda, e eu já era atriz de palco, assim, mesmo adolescente, tudo, eu sempre fiz teatro amador, então só pra fechar tudo isso, gente, a dubladora... Tá vendo esse caldeirão que não é do Hulk, nem do Mion, nem sei do que que é? Mas tá vendo esse monte de coisa? Sem falar literatura também, que eu tenho uma... A Ana Laura sabe, porque, né, nós somos claricianas, né, então fãs de Clarice Espector. Clarice é maravilhosa. Então, né, tudo, 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 é, coloca um caldeirão, e sim, eu acho que isso é a melhor base, essas são as melhores bases, pra você virar um dublador. Não somente gostar de dublagem em si. Eu tenho muitos alunos, muitas pessoas hoje em dia, que essa coisa de gostar de dublagem é tão forte, que a pessoa pega, né, ela entra nisso, e faz disso um recurso único. Tá bom, serve, se funcionar, tudo bem, mas eu sempre estimulo os meus alunos, e as pessoas, e todo mundo que tá em entrevista, tem que ser multi, tudo, né? Eu acho difícil uma pessoa que gosta de cultura, ficar numa coisa só, né? Naturalmente, uma coisa puxa a outra, mas, eu vou fechar só o lance do Star Trek, gente. Por que que o, né, o Pedro falou essa coisa de, ah, tem gente que tem que se aprofundar, pra gostar mais. O que que me pegou no Star Trek, mesmo? Eu gosto da simplicidade dos antigos, eu acho que lembra aquela coisa assim, é meio tosco, meio Chaves, meio Chapolin, mas tipo, atores muito bons, se virando com recursos pífios, e parece que você tá, ouvindo alguma verdade, por trás daquela simplicidade toda, você tá, seduzido e hipnotizado, por aquele universo, porque é como se, subliminarmente, eles estivessem, a relação humana, é isso, Pedro, eles tem relação humana, que não tem Star Wars, Star Wars é muito sobre as naves, sobre a tecnologia, sobre... É, os arquétipos, né, bem e mal, luz e sombra. É, mas você não sente uma coisa humana, e Star Trek, paradoxalmente, porque não são todos humanos ali, temos outras raças, mas é sobre relações humanas, inclusive a primeira temporada, eu acho que tem muita pegação, parece uma malhação, assim, eles são super tarados, todo mundo quer pegar na perna, é uma coisa meio louca, mas é mais humano, tem mais calor mesmo, e eu acho muito legal essa coisa de, era pra ser sobre o espaço, era pra ser sobre frieza, era pra ser sobre... E na verdade, eles são uma super turma, e tem esse paralelo, se você assistir, você começa a gostar dessas pessoas, e virar a sua família, assim, e eu também associo com um assunto, que eu dei uma salpicada, assim, genérica, mas que é, como hobby, eu tenho a ufologia, né, como um passatempo, e pra quem, né, que nem eu falei, alienígenas no passado, eu gosto muito mesmo, agora é um assunto que eu deixei um pouquinho de lado, mas já foi a minha grande coisa da vida, e pra quem gosta mais dessa área, o Star Trek é muito mais rico do que o próprio Star Wars, porque ali, eles estão falando, qual que é o lance, né, vocês gostam de teoria da conspiração? Vamos começar! Vamos lá! Existe um rumor quase comprovado, respeito à diversidade, perfeito, Pedro, o primeiro programa com japonês, o primeiro programa com negra, é isso, é isso, matou a pau, e não é uma diversidade forçada, que nem a gente vê hoje, que é político, que é, sabe, era, sim, porque sim, era, porque é lógico, Porque faz sentido dentro da lógica da história, né, você tá falando de um universo. E da lógica dos criadores, que falaram, isso é assim na vida real, então, a TV tem que mostrar, enfim, é orgânico, não é uma forçação, sabe? Sim. Então, por isso que a gente assimila bem, porque a intenção é boa, a intenção é para ser o mais orgânico possível. Novamente, voltando aos pontos, para quem curte ufologia, tem a teoria da conspiração, que o criador, um dos principais roteiristas do Star Trek, eu não lembro o nome dele agora, vai terminar com Berg, alguma coisa, ele esteve presente em reuniões com um alienígena, que existiu, e tem documentos, tem coisas relacionadas a esse cara, eu esqueci o nome desse, eles deram um nome para esse alienígena, Gene Roddenberry, não sei porque eu achei que era Berg, porque o meu sobrenome é nem Berg também, esse mesmo, Gene Roddenberry. O que eu estou achando sensacional dessa conversa, é que eu não manjo nada de Star Trek, eu sei bem superficialmente, aí o Pedro está aqui, sendo meio escada, ele está me ajudando pra caraca. Nossa Senhora. Estão maravilhosos. Está me vindo o nome de um outro alienígena, não é o J-Rod, só que não é o J-Rod, é um outro, ele ganhou outro nome esse cara. O J-Rod é um Grey que eles estão mantendo em cativeiro até hoje. Esse cara não, ele era humanoide, ele veio pra Terra. Gente, assistam Alienígenas no passado, eu acho que o episódio que explica isso, chama O Poder dos Nove. Eu vou checar lá depois de novo o nome que eles deram pro Alienígena. Era um cara que veio do céu, em formato humanoide, deu um nome normal, tipo John Williams, sei lá, mas era, se apresentou lá no Senado americano, tudo, ele falou, olha, eu vim do espaço. No melhor estilo, O Dia em que a Terra Parou, sabe, aquele filme bem clássico, que surge um cara, e tipo, quero falar com seus livros. Isso existiu. O filme é inspirado nesse cara. E esse cara, começou a fazer sessões com pessoas que seriam futuros líderes culturais da humanidade, ou jovens de grande potencial. E ele começou a literalmente contar como era no espaço, que existia uma confederação, que existia federação, né? Tá me fugindo todos os termos. Uma federação. Federação intergaláctica. Intergaláctica. E quem que era uma das pessoas? Meu pai assiste, porque o Alienígena... E um dos caras que estava nesse grupo seleto era o Jim, que é o roteirista do Mais Livros sobre Ufologia e História aqui em Casa, com a Missou. Puta, Ana Laura, eu vou ter que conhecer seu pai, cara. Essa família toda estamos muito sintonizados. E isso existiu. Então, na hora de fazer o roteiro do Star Trek, ele fez com base nessas reuniões. Então, ele também começou a pulverizar lá, que nem a gente estava falando do pós-apocalíptico, que a gente está vivendo, do Tando, já estava lá. Por isso que a gente gosta. Por isso que a gente... Não é só o ator, ou se o Spock é um super ator. É porque está calando dentro da gente. vai saber se a gente não lembra de como era na época que a gente ia, sei lá, outras encarnações. Vai saber. A gente não sabe. E essas coisas mais significativas, os arquétipos, tudo a gente já viveu. E esses produtos, esses programas, esses desenhos que a gente gosta, esses que têm um papel mais especial ainda no nosso coração, eles estão relembrando coisas que a gente tem adormecido. Então, o Star Trek, para quem é da ufologia, ele é um guia. Eles falam de arcturianos na década de 70. A gente está começando a entender os arcturianos hoje. São raças de alienígena legítima. E eles já punham lá com uma fantasia tosca, pintava de verde, fazer uma caixa de papelão. Mas já era. Coisa que a gente está estudando em exopolítica, ou exopolítica. A gente está falando de política, da Terra, gato. O lance é estudar exopolítica, que é literalmente entender que o que a gente vive aqui na Terra, Bolsonaro, PT, Trump, são projeções de guerras Star Wars, guerras estelares, que estão lá em cima. A gente está sendo manipulado por... Quer dizer, teoria da conspiração, a gente está aqui elucubrando. Não sei se é certo ou se não é. Mas faz parte do grupo de coisas que a gente tem que entender um pouquinho, até para discordar, até para concordar, mas vai saber. Mas a gente gosta disso, no final das contas. A gente gosta e... E, cara, quando a gente estuda as regras dos humanos, a gente sente que não dá conta. Não dá conta. Se fala, meu, tem mais coisa aqui que a gente não está sabendo, tem mais coisa que encaixa nesse quebra-cabeça que... Por que está tendo guerra na Ucrânia do nada? Não, está bom. Ah, está. Por isso que passa tempo e entra tempo, né, Beatriz? A religião continua sendo o refúgio de muita gente, porque a religião é uma das formas desse tipo de projeção, né? E aí você vai atrás de algumas respostas para coisas que não têm solução, né? Que no fundo do coração a gente sente que estão mentindo e a gente vai até onde alguma coisa vai calar dentro da gente. Eu sou budista e eu encontrei essas respostas de alguma forma. Meu budismo, ele não fala... Meu budismo, eu? Eu que criei. Não, essa linha de budismo que eu pratico, ela não entra em nada dessa parte. Ela literalmente fala Resitinami Ororenge Kyo, que é o nosso mantra. Que legal. Ai, fofoca interplanetária, Pedro. Super. O que é curioso, né? Eu sou budista, mas geralmente a galera da ufologia fica mais no espiritismo, que é mais literal, assim. Tem linhas de espiritismo totalmente ufológicas. Eu gosto de entender um pouco sobre isso, mas a filosofia mesmo, eu gosto do budismo, porque, pra mim, de todas as linhas que eu... Bom, enfim, eu nasci num lar judaico-cristão, porque tenho influências de judeus, né? Por genética, mas culturalmente a minha família é super católica, mas eu nunca me identifiquei muito, não. Então, eu realmente tive uma luta religiosa até encontrar. E o budismo que eu pratico é... Nunca vi nada igual, assim. Não é aquela relação que existe uma autoridade, que é Deus, que é Jesus, que é sei lá quem, e você tá sempre se reportando a essa autoridade, e você é um nada, e você tem que se corrigir, porque tudo que você faz é errado, e existe um céu, e existe um inferno. Não. É assim, você e o universo fazem parte da mesma coisa, você tem controle da sua vida, e o que você não tem controle, você tem proteção, você vai conseguir, tudo que você precisa tá dentro de você, você é um micro-universo que se conecta com o macro-universo, então, fazendo o mantra, esses universos se conectam, as coisas vão fluir na sua vida, mesmo com desafios, tudo vai se mostrar caminhando por uma coisa acertada, passe essa mensagem para os outros, então, assim, ah, ok, agora faz sentido, porque todo o restante para mim é, tenha medo de morrer, tenha medo de viver, você está fazendo, então, nenhuma realmente calou dentro de mim, e, gente, é isso, né, lives com a B, eu já aviso antes, porque é assim, tá, gente, o Pedro, meu jornalista, tá com aquele roteirinho, meu Deus, eu fui, nem fui para perguntar dois, e a gente já tá falando de, religião, eu tô feliz, não, eu tô feliz pra caramba, porque a gente, eu adoro lives, assim, quando é um pouco mais imprevisível, porque testa um pouco também a minha capacidade de improviso, e de achar perguntas, às vezes, que eu não, é isso aí, mas eu queria te perguntar, que antes da gente passar para perguntas da turma, aqui, que tem algumas aqui no nosso chat já prontas, é, eu já entrevistei o Briggs, eu já entrevistei alguns dubladores, e o que eles sempre me contaram sobre dublagem para games, é que vocês recebem o texto, e por conta de uma série de contratos dos estúdios, vocês não podem ver as imagens, isso aconteceu em Ragnarok, você já tá acostumada com esse processo, foi assim mesmo? Vou pedir só uma pausa, porque tudo mudou, e agora está frio, então eu vou fechar já. Vai lá, 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 não, te agradecer a todo mundo que tá aqui com a gente, pessoal, a Beatriz tá aqui falando pra caramba, um monte de coisa interessante, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, obrigado aí o Pedro Fortunato, obrigado ao Cal Tóquio, que mandou uma pergunta aqui também no nosso chat, Ana Laura Barsi, muita gente aqui nos assistindo, e gente, os programas do News Games, lembrando, são sempre as terças-feiras, às nove e meia da noite, e olha, a Beatriz já está de volta aqui com a gente, mas me explica aquela história lá da, da dublagem As Cegas. É isso mesmo, é literalmente a melhor maneira de definir, eu não, a gente não sabe até hoje o real motivo, de, na verdade são muitos motivos, né, da gente não ter a imagem, eu imagino, isso nunca foi verbalizado, eu juntando os meus pauzinhos aqui, eu imagino que seja, sim, uma questão de segurança, porque esses jogos têm um impacto maior, às vezes, até do que, quer dizer, as séries, é claro que tem, mas eu digo, né, a galera dos jogos, assim, parece que é uma seita, né, eles realmente vivenciam aquilo, parece que de forma ainda mais intensa, então, não pode vazar nada de forma pirata, tal, mas eu acho que o principal motivo, é porque os jogos dão muito mais trabalho, né, para serem feitos, e enquanto a gente está fazendo a parte da voz, eles ainda estão finalizando o visual, então, é literalmente porque não tem nada pronto, para eles dar menos trabalho, gravar as vozes antes, e fazer a parte visual depois, que vai casar com essa voz, por isso que daí a gente chama de voz original, os dubladores lá, na maioria das vezes, eles não têm, inclusive, Pixar, animações, eles não têm a preocupação com fazer o sincronismo, porque ao contrário, né, eles gravam livremente a voz, e depois a equipe de animação vai fazer o sincronismo, então, esse problema eles não têm, mas a gente no Brasil recebe já, né, assim, somente o áudio, e aí sim, a gente vai ter que ter o compromisso de fazer o sincronismo, quando são cutscenes, né, que a pessoa está on, ou seja, o rosto realmente aparece, e olha que desafio, fazer sincronismo sem imagem, então a gente faz o sincronismo na onda, ai, aqui falou mais, então aqui a onda está mais, ah, que trampo, e por isso que dublar videogame, né, ou localizar, que é um termo que eu sempre brigo um pouco, porque para mim tudo é localizado, né, a partir do momento que se adaptou uma piada, isso já é uma localização, a tradução já é uma localização, então para mim, eu brigo um pouco que tipo, ah, dublagem tradicional, localização é para videogames, não, tudo bem, que no videogame, inclui um processo muito maior de localização mesmo, porque tem todo o menu do jogo, tudo é legendado, ou dublado, ou os dois, ok, eu gosto que exista realmente esse outro termo, no sentido de, depois até um diretor de dublagem de games me explicou, é quase que uma luta da categoria, para ser diferenciada da dublagem tradicional mesmo, porque exige muito mais coisa, a gente dubla em condições mais precárias, exige mais interpretação do ator, é um universo que tem que estar tudo muito mais sincronizado, e tem um ecossistema, o jogo tem um ecossistema, e um filme é um sistema mais duplo, tipo, imagem, som, uma coisa mais simples, complexo, mas simples, e o videogame, tudo tem que estar mega alinhado com tudo, dito isso, sim, é por isso que é mais trabalhoso, é por isso que a gente ganha um pouquinho mais, mas sim, isso tem que ser, isso tem que repercutir no cachê também, porque, claro, dá mais uma Freya da vida, uma mãe Miranda, São papéis principais, que você vai gastar um tempo maior interpretando, em condições que você não tem tanto acesso. Tem uma pergunta do meu sócio aqui, que é o Calzito, que é editor lá de conteúdo do Drops de Jogos, ele pergunta aqui no chat, você sente que a representatividade das mulheres está melhorando nos games, pelo aumento do seu trabalho na dublagem? Não? Ai, Drops dos games, gente, novamente, eu não sei posição política, não sei essas coisas, mas eu sou, eu não sou muito politicamente correta, eu falo as dramas, eu falo as herdadinhas, então assim, esse lance da representatividade é uma coisa que, eu não sou uma boa pessoa para falar desse assunto, é engraçado que a gente falou no contexto do Star Trek, até porque era uma bandeira sem bandeira nessa época, era simplesmente um bom senso, tipo, sim. As pessoas apareciam lá, sim. Era, é justo, é certo que seja assim, então era espontâneo, mas desde que eu comecei como dubladora, eu lembro que tinha uma professora no curso que eu comecei que ela tinha muito essa bandeira, e ela levantava a bandeira de que ela trabalhava pouco, porque se você olhasse, tinha muito mais papéis masculinos do que femininos, então era por isso que ela trabalhava pouco, e, cara, isso, me desculpa, minha professora, seja lá onde você estiver, não poderia ser menos verdade, eu nunca trabalhei pouco, eu nunca tive, quer dizer, eventualmente tem algumas vacas magras que coincidem com vacas magras do mercado em si, então assim, a minha agenda não representa isso, né, eu tenho um monte de protagonista mulher, é, do que você está falando, então, eu entendo que, ah, nos games, é verdade, se você olhar, nossa, geralmente é um herói, é um cara, a mulher acaba sendo, talvez, uma donzela, às vezes ela é uma guerreira que está junto, eu vou ser bem sincera, eu nunca tinha parado para pensar nisso, e eu só sei que a minha carreira é 90% feita de mulheres ou protagonistas, ou coadjuvantes importantonas, ou vilãs, chefonas, bonjour, então a minha carreira não é um sinal de, olha como as mulheres, olha como tem pouca mulher nos games, porque eu dublo muito de alguém, inclusive, Pedro, já pegando um gancho lá de trás, você falou de Naruto, eu também não sou naruteira, mas eu dublei o videogame do Naruto, eu sou a Meiterumi, que é uma personagem, do Shippuden, eu vi aqui, é, que é uma personagem que eu adorei fazer, achei que ficou super legal, e eu geralmente faço muita mãe, mas eu adoro quando eles me colocam nessas personagens que são assim, mais sexys, e ela é muito sexy, eu adorei fazer, achei que ficou muito legal, mas é isso, Drops, não sei das quantas, desculpa, sócio do Pedro, eu não sou a pessoa mais, não, as mulheres, eu não sou essa pessoa, tá, eu sou a pessoa que lança as verdades com base na minha biografia, minha história de vida, e eu acho que, de verdade, essa, essa, minha professora, era mais porque ela não era uma dubladora tão boa assim, que ela, sendo sincerona, é tipo, ela se sentia, ela colocou a culpa na sociedade de um bagulho que, na verdade, entendeu, então, trabalho tem, foi minha responsa dela, trabalho tem, para todo mundo, dublagem é que nem publicidade, na publicidade a gente fala assim, ah, para ser bonito tem que ser modelo, na publicidade não, já reparou que tem propaganda com tudo, a publicidade é absolutamente democrática, você tem que ter o gordinho para fazer tal coisa, a feiosa, porque tem propaganda que tem a ver com a feiosa, que não sei o que, então, dublagem é isso, você tem que ter todo mundo, voz para todos os tipos, voz de negra, voz de negro, voz de criança, que é diferente da voz de velho, tudo isso existe, então, quem está reclamando que, ah, tem pouca coisa para a minha voz, não, gente, isso não existe, é assim, Pedro Fortunato está perguntando aqui, foi legal trabalhar com o Silvio Giraldi no Walking Dead, gosto demais dele, então, cara, Walking Dead, vamos lá, eu trabalhei muito mais com o Silvio, no próprio God of War 1, porque ele era o Baldo, no Walking Dead, eu vou, eu fico muito feliz, que as pessoas lembrem tanto da minha personagem, que foi a Paula, mas ela foi pequena, eu tive uma passagem no Walking Dead, eu não sou, hoje eu estava com o Cassius Romero, tipo, eu não sou o Negan, entendeu, eu não sou a Carol, eu não sou uma, a minha personagem teve ali a sua importância, mas foram, sei lá, três, quatro episódios, então, talvez eles sejam pessoas melhores para vocês perguntarem aí, estandartes do Walking Dead mesmo, eu sou apenas uma ponta, mas que foi uma ponta que literalmente mudou a minha carreira, então eu sou super grata a The Walking Dead, mas já fazendo outros ganchos, eu realmente sou uma dubladora muito conhecida pelos games, os meus grandes personagens estão todos nos games, não todos, mas as primeiras perguntas do Pedro foram relacionadas a séries, se eu assisti a séries, mencionou The Walking Dead, e uma série que é uma das poucas coisas que não são videogame, mas que tem um retorno absurdo da galera, é o This Is Us, que agora está na Globo, e que, enfim, estava nos streamings da Vi, ó, This Is Us, ó, Ana Laura, então eu diria que, assim, a minha base de fãs mesmo é, God of War, pela Freya, Resident Evil Village, por causa da mãe Miranda, e This Is Us, seria o tripé até agora, porque, eita série, que o povo gosta, que o povo chora, que, né, é impressionante o feedback que eu tenho até hoje da galera, então, ó, fãs do, eu não sou tão fã do This Is Us, eu aprendi a virar fã, uns 45 do segundo tempo, eu brigava com essa série, eu não gostava da minha personagem, e no final eu já estava chorando, estava com lencinho, assim, que nem todo mundo. A Ana Laura está falando aqui, This Is Us, ainda é possível de terminar por motivos de ser sensível, rolou alguma emoção forte na hora da dublagem, se você está falando pra mim que teve um conflito, na verdade, com a personagem. A Ana Laura, a Ana Laura, tadinha, ela está ouvindo os meus áudios, eu sou super polêmica, assim, eu falo, ah, eu odeio a dubladora, eu começo a falar a verdade. Tem coisa que, que todo mundo ama, eu já começo as entrevistas, eu falo, eu odeio tal coisa. Eu acho que não tem problema nenhum, fala real. Não, tipo, todo mundo ama The Last of Us, tipo, eu odeio. Não, 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 e é péssimo, acho que as pessoas que também falam assim, não, gosto de tudo, tipo, não dá. não, não dá. Por isso que eu já falo, olá, sou Beatriz Vila, prepare-se para ouvir verdades, porque a vida já é tão chata, né, a gente já tem que se poupar de falar tanta coisa, mas então, se vocês estão aqui, vocês devem no mínimo gostar do meu trabalho, então eu convido vocês a tentarem se cativar pela minha personalidade maluca, mas é isso, galera. Na verdade, eu não sou tão maluca assim, né, no dia a dia eu sou uma pessoa bem sem graça, mas é bom, nas entrevistas a gente também dá vazão a tanta coisa que a gente... Ó, você conseguiu um fã aqui, o Pedro Fortão, não gosto de Last of Us, eu adoro Last of Us. Então, cara, eu não gosto, nem Uncharted, Jesus Maria José, Uncharted, cara, eu acho que eu vi uma, nem sei se eu lembro do meu marido jogar. Eu gosto, mas assim, Uncharted pra mim, Uncharted pra mim é meio comida sem sal, sabe? É, é o, como diz um youtuber que meu marido assistia bastante, é o Lara Croft com cara, né, tipo, é isso. É o Larry Colacroft, que você sabe que a história, não era pra ser Lara, era pra ser Larry, aí no Uncharted eles fizeram o Larry. E pronto, é isso, é mais do mesmo, né? Não, não, mas é que nem, eu gosto do Star Wars, que ninguém gosta, essas coisas, entende? Então, faz parte, mas nem sei mais do que, ah, então, se rolou... O Ascensão Skywalker, eu vou fazer uma aspa aqui, já que você fugiu dos assuntos, eu vou falar, o Ascensão Skywalker, eu acho o filme ruim, mas eu não saí do cinema insatisfeito, porque eu acho que ele entregou o que ele prometia, é aquilo. Ele fez remendos horríveis em termos de lógica Star Warsística. Mas não me afastou, eu assisti até o final me divertindo. Cara, ele fala uma coisa que ninguém fala, nunca, a minha leitura do filme foi essa, tá? Que é um homem e uma mulher equilibrando o universo. Eu achei isso tão lindo. Isso é tão simples, isso é tão lindo, mas não é sobre isso. Ela podia não ser neta do Palpatine, mas os dois foi legal. Tirando essa parte... Essa parte foi foda. O Snoop e a Palpatine, que ele já tinha matado o Palpatine, que é outro personagem... Eu quase virei e falei, gente, supera, mata o velho logo, esquece ele, vamos lá, vamos dentro. Então, assim, tirando essas bizarrices, é um filmaço, é profundo, é bonito, quiseram cancelar, porque beijo é uma coisa... Gente, não, não, deixa eu explicar para as crianças, beijo faz parte da vida, sexo é bom, não é errado, homem e mulher, são as coisas que, entendeu? O universo, vamos focar nas coisas simples, é isso que faz a coisa andar. Eu achei lindo, eu achei super profundo, neta do Palpatine, exatamente, forçou a periquita. Mas voltando aqui para as outras coisas, se eu chorei com desezas, Ana Laura, e qualquer pessoa que seja fã de Desezas, eu odiava, eu sempre amei odiar Desezas, tá? Então, eu fazia aquilo lá no estúdio, e olha que eu sou cancerianíssima, eu sou o público-alvo de Desezas, tá? Eu sou a chorona number one. E aquilo não me descia. Eu falava, meu Deus, como é que esta merda, tem tanta fanbase nos Estados Unidos, as pessoas choram, e tipo, mil temporadas, eu só odiando a minha personagem. Mas por quê? A Kate, que é a minha personagem, ela é chata. E eu tenho a prova real disso, porque eu já fiz lives com fanbase de Desezas, Brasil, hashtag oficial, né? E eles falam, Bia, a gente ama Desezas, mas a Kate é um saco. E eu, pronto, pronto, ela é chata. Mas, mas, na última temporada, ela amadureceu. Ela ficou legal. Ela teve uma jornada de redenção. E eu comecei a gostar no último episódio. Literalmente, eu chorei no último episódio. Eu falei, gente, dá pra começar? Pra mim, a série começou na última temporada. Sabe quando, uou, agora, vamos começar, vamos, e aí acabou. Então, essa é a minha história com Desezas, tá, gente? Mas eu não quero assistir, pra mim, porque dizem realmente que o Lance são os outros personagens, principalmente o Jack. O elenco todo de dublagem é incrível. O Jack é o Wilken Mazei, que tá, meu, arrasando. A Maíra Paris, que é a Rebeca. É só fera, é só fera na dublagem também. Então, e, mas é isso. Eu, eu sou uma fã tardia, e a Kate é um pouco complicadinha, assim, porque como ela tem a questão da obesidade, você já começa, nossa, que série forte, é, a série que tá tratando de um assunto que é tabu, esse assunto, é triste, é super triste, você começa a ver a realidade de uma mulher que é belíssima, mas luta com questões de saúde. Nossa, já te pega no começo. E assim, e depois ela tem um filho cego, é só, Nossa, só desgraça. Desafio, é. Mas, mesmo com esses problemas externos super, né, desafiadores, ela sempre é meio mimadinha, ela é sempre meio, ah, sabe quando amiga não dá pra te defender? Coisas gigantescas na sua vida, e você tipo, ai, vou ter um xilique no fim da tarde, por quê? Será que eu como essa coxinha? Esses eram os dilemas dela, sabe, eu dublava com uma certa prevencinha. E depois ela evoluiu muito, ela ficou super interessante, a atriz, a atriz sempre foi boa, eu gosto muito da Chrissy Metz, mas deixou, parou de ser só sobre, vamos falar sobre, sobre uma pauta, uma agenda, vamos falar sobre obesidade na TV. Não, era tipo uma personagem que se desenvolvia mesmo, e a obesidade era só um pano de fundo, que ficou pra trás, agora era sobre, será que ela vai se divorciar? Será que ela vai continuar com o cara, simplesmente porque ela, teoricamente, teria que se satisfazer com qualquer coisa, porque ela é vista como obeso, não, era um super casal, eles foram, spoiler, tá, galera, eles eram um super casal, os dois obesos, que se amavam, que se descobriram nessa condição, e o casal mais, eu vou falar fofo, vai parecer trocadilho, maldoso, mas é fofo, e eles se divorciaram, porque não fazia mais sentido, e tudo bem, isso foi triste? Foi, porque aquele casal que você fala, meu, esses dois se amam, eu não vou se divorciar nunca, mas também teve um sentido, também teve uma coisa que, cara, ela evoluiu, e ele ficou pra trás, tudo bem, e conseguiu outro cara, e continuou a família, e eu achei isso mais corajoso, do que somente, a pauta, a gente, não, não é nem a gente, o termo que eu quero usar, é assim, vamos colocar essa pessoa, numa situação super difícil, e vai ser meio que só sobre isso, e os outros personagens, vão ter mais desafios, então, é porque acaba entrando, naquela coisa que você falou, de Star Trek, né, ficar oco, né, não é uma coisa, que é muito profunda, o Pedro Fortunato, tá perguntando uma coisa aqui, ó, série antiga que você adora rever sempre, pra mim é Seinfeld, eu sempre revisito, e Friends, e aqui falo, Friends não rola mais, não rola mais, porque não tá em streaming, ou porque, não, não, ele não consegue mais assistir, de tanto que ele, não entendi, o lance do Friends, deixa eu dar só uma olhada, não, 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 ele não consegue mais ver, porque ele não gosta mais, acho que é isso, ah, mudou, então, Seinfeld é uma das minhas séries da vida, Friends é uma das séries da vida, e às vezes tem uns, eu gosto muito de comédia, né, a minha, eu gosto de Friends também, a minha, meu produto definitivo de comédia é TV pirata, mais do que, do que, próprio Monty Python, eu acho, então, vamos lá, Seinfeld, eu demorei muito para conseguir entender, para sacar a vibe da série, inclusive dublado, não pega nenhuma das nuances, né, é o humor judaico, de nova-iorquinos, ponto, você tem que entrar nessa atmosfera, eles são neuróticos, eles fazem, eles têm um olhar super específico, você tem que embalar, abraçar a personalidade daquelas, daqueles seres, e entrar naquilo, mas não é, o público brasileiro, geralmente, não saca, porque realmente, eu acho, eu não acho uma comédia universal, sabe, você tem que realmente pensar como um nova-iorquino, para que eu vou fazer sentido, total, a gente pode fazer a leitura da Bobice, eu já torci muito o Nariz para o Friends, mas era a coisa que estava passando na TV a cabo, que não tinha streaming na época, na minha hora livre, que era de manhã, eu estudava à tarde, e de manhã passavam maratonas de Friends, cara, foi ali que eu aprendi inglês, foi ali que, se você assiste, se você começa a maratonar, você começa a sacar a vibe da coisa, eu acho que Friends é a melhor série do mundo, para aprender inglês, realmente, você vai, então, meu, tem um super lugar no meu coração, sabe, a gente quando pega avulso, parece bobo, parece leve demais, mas quando a gente maratona, eu quase não consegui verbalizar, maratona, tanto o Seinfeld, quanto o Friends, eu precisei maratonar, para encaixar na vibe certinha, e é isso mesmo, eu acho que tinha, eu acho que tinha uma coisa meio, meio, meio moda, você falou de Cavaleiros do Zodíaco, né, quando a gente estava na live, a gente era moleque na época, e tinha uma coisa assim, era a série que as meninas e os moleques assistiam, então era muito legal por isso. As meninas, cara, tinha uma questão, eu não era muito autorizada a assistir, era para menino, era muito violento, tinha muitos pais que não deixavam os filhos ver, porque assim, sangue, Nossa, então eu tinha umas amigas, eu tinha umas amigas meio porra loucas, porque elas assistiam. Não, eu também quebrava esse lance, mas eu lembro que tinha isso, era uma coisa de menino, e aí sim, vou falar para o seu sócio, representatividade zero, não tinha mulher nenhuma em Cavaleiros, era a China que passava no primeiro episódio. não era de Cavaleiros que eu estava falando, eu estava falando de Friends, Friends era uma coisa da molecada, é, da modinha, as meninas e os moleques assistiam. Não, menina muito mais, Friends acho que era muito mais de menina, de mocinhas, e sim, 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 mas assim, tinha essa coisa meio boboca, que parecia uma comédia romântica, e se você realmente der uma chance, a comédia é muito perfeita, meu personagem preferido de Friends é o Chandler, ele tem um humor muito sutil, você tem que também estar na nuances, também você tem que pegar, né, muita sutileza ali, que depois com o tempo você assistindo de novo, você, é um balé de comédia ali, é tudo uma sutileza, e uma coisa encaixa na outra, e é muito legal, então, eu não tenho como escolher um preferido entre esses dois. Modern Family, olha, nunca assisti. Também não assisti. E o que mais, que a gente tá falando de comédia, Monty Python, que também é outra coisa super específica, que você tem que maratonar pra sacar, e às vezes nem saca, mas, cara, o que eu mais gosto de Monty Python, é porque, eles estão se divertindo tanto fazendo aquilo, então, às vezes não faz sentido, é, mas eles são tão talentosos, eles são tão talentosos, eu sempre esqueço o nome dos meus preferidos, Chandler Bing, Chandler, meu sonho era dublar de eles, cara, eu fiz uma participação no Friends também, duas, aliás, que eu também sei, porque eu fiz, nessa dublagem aqui de São Paulo, eu esqueci o nome das personagens, mas tá lá no meu blogzinho antigo, no meu YouTube tem, foi uma honra, né, porque justamente, eu já, eu já era fã, eu já, é, alguém mandou aqui um negócio, eu tô só um pouquinho de olho aqui, nos recados, porque às onze e meia, eu vou passar no negócio da RedeTV, e eu preciso ficar um mapa, passar pra minha mãe, que falou, eu não vou estar acordada, não, 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 falar pra você só, já, agradecer a Ana Laura e ao Pedro, agora, agora eu tô com problema de tempo aqui, eu preciso encerrar mesmo, vamos encerrar, ó, me chama pra parte dois, e o Pedro? Porque esse assunto aqui, esse papo foi bom, você vê que uma coisa puxou na outra, mas só o multipy, então, eu não tô lembrando o nome dos, dos atores maravilhosos, não, dos atores mesmo, não tô lembrando, mas assim, tem três ali, que eles podem fazer o que eles quiserem, que eu vou estar lá assistindo, é pela qualidade de atuação, o John Cleese, e tem o John Cleese, e tem o outro, Terry Jones, não gosto do Terry Jones, não gosto do Terry Jones, Raheem Chapman, odeio esse, acho ele fraquíssimo, o Eric Idle, o Eric Idle, e o John Cleese, top, e tem um outro, que é um baixinho, que faz o, a minha sketch preferida, é a Inquisição Espanhola, é o cara da Inquisição Espanhola, eu esqueci o nome dele, ele tá achando aqui, peraí, meu Deus, eu amo esse homem, nossa, agora fui, fui atrás aqui, pra tentar achar o sentido, eles são maravilhosos, o que eles, o que eles fazem, mesmo sem sentido, faz sentido, e eles são super corajosos, e, e, e quebrando regras, numa época que, aquilo nem tava tão segmentado, tão sedimentado, na cabeça das pessoas, pra ter, Terry Jones, não, não, é outro, é outro, eu acho que é outro, né, não sei, é o, é o do, da Inquisição Espanhola, o que faz o principal, da Inquisição Espanhola, Spanish, Spanish Inquisition, Spanish Inquisition, deixa eu ver aqui, o que faz do, será que é Terry Jones, o nome dele? Vamos ver aqui, Michael Pellen, Michael Pellen, E tem o Terry Jones, sim, Terry Gilliam, Michael Pellen, Pellen e o Terry Jones, O Terry Jones era um que era mais gordinho, depois emagreceu? Não, é o Terry Gilliam, eu acho que é o Terry Gilliam, Não, o Terry Gilliam é o loiro americano, que é o único americano da trupe, eu acho, gente, mas esses três, o Eric Idle é um absurdo, o que que é aquele homem? Enfim, gente talentosa faz bem, então se vocês gostam de, de artes, dublagem, conversar sobre assuntos culturais aleatórios, venha fazer parte da turma de dublagem da Bia, em janeiro, não, esse é o americano, ele era cartunista do, do Monty Python, ele entrou como ator depois, e ele virou um super diretor de cinema depois, faz uns filmes maluquíssimos, mas não é, enfim, a gente falou a Santíssima Trindade aí já, os outros eu, deve ter fanbase, mas, teu curso tá aqui? Sim senhor, ó, você vai aqui na barrinha, cursos, olha que legal, e, o curso já tá disponível pra ser comprado, mas a gente vai, aqui tem o depoimento de alguns dos meus alunos, tem alunos, tem, essa turma ainda é uma turma mais, eram as primeiras, tem um aluno que eu literalmente trouxe pra São Paulo, e eu tô fazendo a carreira dele acontecer, e é o Martinho, ainda não falei dele aqui na live, geralmente eu falo muito dele nas lives, porque ele é o meu case, assim, eu realmente tô me posicionando cada vez mais como uma dubladora, que quer fazer a carreira do aluno acontecer, tá? Então, cada vez mais, não é só mais um curso de dublagem, que hoje em dia já tem vários aí na internet, não é tipo, ah, só eu vou conhecer uma das minhas dubladoras preferidas, não, é a partir do momento que eu tô realmente recrutando a nova geração de dubladores do Brasil, então, se você tem um sonho de ser dublador, se você tem um sonho de saber um pouco mais desse universo, vem pra minha turma, a gente vai começar agora em 15 de janeiro, a próxima turma, né, acho que é a quarta, e é um curso que, gente, não é porque é meu, mas assim, é um sucesso, não é meu, né, na verdade eu tenho um exército que constrói essa história, mas realmente foi um curso que nasceu na pandemia, com a questão do online, com a questão da limitação toda, de tentar fazer de forma digital, e eu lancei esse desafio, e tem tudo de forma digital, a gente faz lição de casa, a gente faz fã dublagem, a gente faz tudo de forma remota, e estão saindo grandes talentos, e pessoas que estão saindo empregadas e contratadas, então, se você quer sair da teoria e ir pra prática, vem comigo, que ó, que nem o meu slogan, eu te ensino a dublar. É isso aí, Beatriz Vila aqui com a gente, falei que eu ia deixar você fazer o marketing aqui, vou deixar o link também pra vocês acessarem aqui, beatrizvila.com.br barra cursos, então, ó, entrem, cadastrem-se, ou falem pras pessoas que querem fazer dublagem, se elas estão interessadas, pra elas acompanharem. Achei muito legal o que você falou, que eu acho que é uma coisa que, desse pouco por aí, né, você falou, eu gosto de pegar o aluno, e acompanhar a trajetória dele, é muito difícil ouvir isso, né, dentro desse grupo. Eu não consigo fazer isso com todos, tem muita gente que tá no caso, mas tem um aluno, que ele veio muito pronto, só que ele, assim, ele morava na roça do Rio Grande do Sul, ele veio morar aqui em casa, então, pra você ter uma noção, é claro que eu não vou conseguir fazer isso com todos, mas, assim, sabe quando você, que o bio, assim, aquela relação de mestre-discípulo, meio samurai, às vezes, pra você aprender as coisas, você tem que... Eu sou pai e meio da dublagem, pode contar. Eu sou pai e meio da dublagem, assim, é claro que, né, não dá pra fazer com todo mundo, mas, aqueles super, the chosen ones, é tipo, vem, vem que você, você merece, você, e virou meu braço direito pra tudo, eu falo, meu, daqui a pouco você vai montar o seu estúdio, sabe, mas, tem muita coisa online por aí, e muita coisa presencial por aí, que, de verdade, pode surgir um aluno, lá, Guilherme Briggs, que os caras, só querem a grana, entendeu? Os caras não vão parar e falar, opa, e como eu tive a chance de fazer um curso, e que olharam pra mim, e me deram essa chance, eu super quero passar isso, não só pro Martim, que tá sendo a estrela da vez, mas pra vários outros Martins, que apareçam, e vários outros, é... outras pessoas da dublagem, que, cara, dublagem não é uma carreira fácil, tem altos e baixos, é... em termos de finanças, em termos de emocional, em termos de carreira mesmo, é... eu sempre conto a história da Alexa, que era pra eu ser a avó da Alexa, não fui, fui morar na Polônia, tive que voltar, ouvi lá no Flow, eu contei a história inteirinha, então, assim, ah, quem olha hoje a Bia, né, parece que é uma trajetória de total sucesso, né, de... ah, a Freya, a mãe Miranda, é... e não é bem assim, né, até você colher esses frutos, tem muitos não, tem muito saldo negativo no banco, tem muita briga com a família, minha família tem empresa, tem coisas, eu larguei de lá pra inventar de ser atriz, então, tem muita história, e eu conto tudo isso, muito mais, no curso, ouça a história das pessoas, a gente forma uma amizade, a gente forma uma família, é tudo muito incrível, e eu tento dar essa base toda pras pessoas com sensatez e perspicácia decidirem, é isso que vocês querem, vai ter altos, vai ter baixos, mas eu vou estar por aqui, e tô fazendo um trabalho cada vez mais de realmente indicar as pessoas pro mercado, não é só falar ou ensinar, é não, é realmente colocar o aluno no estúdio, e ganhar, e viver de dublagem. Que é necessário demais. Bia, adorei a conversa com você, eu acho que a galera que vai fazer o curso vai gostar pra caramba, ó, beijo, boa noite, obrigado pela sua disponibilidade, mesmo com o dia de chuva, mesmo sem almoçar ou jantar, não sei se tá uma correria, eu fiquei com medo, eu vou morrer, mas ó, esse papo me alimentou, e muito obrigada, e a gente precisa, viu, os dubladores precisam desse momento, eu sei que você já quer encerrar, a gente vai encerrar, mas eu sempre tô aberta pra live, eu sempre tô aberta pra entrevista, porque pra nós é terapêutico, a gente não tem o aplauso, como tem o ator do teatro, a gente não tem o feedback da televisão, de você ser uma atriz, eu acho que é legal, aí eu falo como jornalista, a gente chamar vocês mais pra entrevista, pra gente entender como é que é o processo, tudo como funciona. A gente fica ali, sabe, a gente faz uma coisa incrível, e sai pra padaria, e ninguém nem sabe quem você é, eu tô começando a ser reconhecida agora, e eu já fiz, olha quanta coisa bacana, quer dizer, eu acho, né, que é bacana, mas assim, né, não é? Nossa, eu fiz um trabalho internacional gigantesco, eu voltei pro Brasil, não podia falar sobre isso, a gente guarda tanto segredo, tanto NDA, tanto contrato, tanta coisa, que a gente vai ficando meio carente mesmo, sabe, o curso eu criei muito nesse sentido, de tipo, gente, eu tenho experiência, confia em mim, eu posso ensinar você, sabe, a gente quer também, chega uma hora que a gente quer compartilhar essa trajetória, mas é isso, galera, se inscrevam no meu curso, vejo vocês em janeiro, Pedrão, já tô me convidando pra uma parte 2, mais alimentada, da próxima vez, se possível, a coisa a gente chama a Monique junto, faz um programa especial, vou conversar com ela depois. E vamos esperar, né, porque a Monique tá dodóizinha, a gente também tem que, eu tô louca pra fazer live, com ela, mas eu confesso que eu tô esperando um pouquinho, porque ela tá num momento específico, né, vamos mudar as nossas jogações. Mas ela tá conversando comigo direto, assim, não digo já, mas assim, talvez em breve a gente combina alguma coisa, eu vou te conversando, a gente vai. Ah, então tá. Tá bom? Então eu já me incluí. Não, tá tocando, tá de boa. Encontrei ela na BGS, ela tá super batalhadora, encarou o negócio e... Nossa, não, ela é incrível. Ela é incrível e... Que pena que a gente não se viu na BGS, né, eu fui dois dias e me enfiei lá no palco da Sony, porque eles não me chamaram, eu tinha super essa relação com a Sony, mal resolvidinha, assim, sabe, tipo, eu era freia, mas eles não me chamavam pra evento oficial, esse ano eles me chamaram. Tchau. Bom descanso, querida. Boa noite. Tchau, tchau. Valeu, Pedrão. Tá adiante, tchau, tchau. Tivemos a Beatriz Vila aqui conosco, gente, estendemos até um pouco a live, porque tava muito boa a conversa, vou ler rapidamente as notícias com vocês, é... Só mandar uma mensagem aqui, pra vocês que estão acompanhando, gente, vamos ler aqui rapidamente as notícias, que a Monique Alves separou aqui pra gente, muito obrigado a todos que acompanharam aqui a live, vou falar um pouquinho mais baixo, porque já é 11 da noite aqui, e a gente vai acompanhar aqui as últimas notícias. Vamos lá, gente, CD Projekt Red quer mais projetos multimídia, aqui da Eurogamer de Portugal, animação de Cyberpunk, Edge Runners, é um sucesso de tamanha escala, que motivou a CD Projekt Red a postar em mais projetos que levam seus universos para outros meios de entretenimento. A série da Netflix se tornou um furor no mundo todo, e ajudou o jogo a bater novos recordes de atividade. Quase dois anos após o lançamento original, também ajudou a vender mais unidades de Cyberpunk 2077, está prestes a influenciar a abordagem da CD Projekt nos seus projetos. Michael Nowowski, da CD Projekt Red, foi questionado por investidores, se Edge Runners terá uma segunda temporada, algo que recebeu uma resposta negativa, mas foi desenvolvida com um comentário interessante. Temos apetite de fazer mais espaço transmídia, por isso na animação visual nilinear, ou live action, esses planos não mudaram, por isso faremos mais anúncios quando estivermos prontos para isso. Cyberpunk 2077 ajudou as finanças da CD Projekt Red a registrar um trimestre de grande sucesso, e a companhia refere que Edge Runners tem responsabilidade nisso, justamente na sua mais recente atualização. Produzida pelo estúdio de Trigger, Cyberpunk Edge Runners é um anime que foi recebido com grande sucesso, e apesar de não existirem planos para mais temporadas, a CD Projekt Red Japan já disse que adoraria criar mais anime. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando. Temos aqui The Calisto Protocol, para vocês acompanharem o jogo que está aí chegando. Realidade é o jogo. Gráficos de Calisto Protocol impressionam. O lançamento previsto para 2 de dezembro, The Calisto Protocol vem impressionando a cada trailer divulgado pela Ars Technica. O título de Survival Horror especial promete combates sangrentos e gráficos super realistas. É o que mostra o mais novo vídeo dos bastidores divulgado pela equipe do jogo no YouTube. O vídeo intitulado How Lighting Design in the Calisto Protocol Elevates the Horror, com o designer de iluminação de Calisto Protocol Eleva Horror, em tradução para português, mostra o quão fascinante é o trabalho da equipe responsável pelo game. O material traz um pequeno vislumbre do que a Striking Distance Studios criou para a atmosfera de horror de Calisto Protocol. Tem o vídeo lá da Ars Technica, e muito legal aí que sites de tecnologia também estão cobrindo esse assunto que é muito importante, muito relevante. Vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, vão curtindo, vão compartilhando, gente, que é bastante necessário. Vamos então aqui para essa notícia do Canaltech. Jogadores de Pokémon Scarlet e Violet conseguem reembolso da Nintendo. A guardada nona geração da franquia Pokémon deixou um gosto amargo para muitos fãs. Pokémon Scarlet e Violet, lançados na última sexta-feira, que foi 18 de novembro, para a Nintendo Switch, vem apresentando baixa performance no console e diversos bugs. O resultado é uma onda de pedidos de reembolso para a Nintendo. Desde quando Pokémon Scarlet e Violet foram anunciados, em fevereiro de 2022, a expectativa dos fãs foi para as alturas, mas conforme iam ser divulgados os trailers do jogo ao longo de meses, a baixa qualidade gráfica apresentada já começou a preocupar os jogadores. Isso tudo culminou em um lançamento com texturas pouco trabalhadas, quedas de taxa de quadros por segundo e muitos bugs, especialmente no modo online. Então a galera está pedindo reembolso e a Nintendo está atendendo a quem não quer ficar com o jogo do Pokémon, que está com muitos bugs. Vamos para a última notícia de hoje, gente, que é bastante importante, bastante relevante. A gente falou com a Beatriz Villa, que foi sobre o God of War Ragnarok. Vamos colocar aqui na tela. O God of War Ragnarok vendeu 5,1 milhões de cópias na primeira semana. Um recorde diz, segundo a empresa, que é o que eu falei para ela aqui, e ela reforçou que essa informação é da Sony, não é necessariamente do mercado. Drops Jogos recebeu informações oficiais da Sony, God of War quebra recorde de jogo first party vendido na primeira semana, talvez first party entre os jogos da Sony. Aclamado tanto pelo público quanto pela crítica, God of War Ragnarok foi lançado no dia 9 de novembro e já vem fazendo história. Disponível para a PlayStation 4 e PlayStation 5, o recente título da Santa Mônica Studio quebrou o recorde exclusivo de PlayStation mais vendido na primeira semana, com 5,1 milhões de cópias, segundo anunciado pela própria empresa em seu perfil no Twitter. E aí tem o anúncio aqui oficial deles para a gente fechar muito bem a nossa live de hoje, gente. Foi muito boa a entrevista, muito obrigado Ana Laura, todo mundo que nos acompanhou. Vida longa e próspera, gente. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem ainda não jantou, gente. Até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.